Simenor O nosso corpo é um locausto vivo Devemos colocarmos no altar Para queimar a noite inteira Até o dia clarear Mas não podemos esquecer De remover a cinza do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinzas E põe a lenha E deixa o fogo de Deus queimar A lenha representa a oração do crente E lenha seca sempre queima muito mais E nos enchemos do poder dos céus Para vencer a satanás Mas não podemos esquecer De remover a lenha de remover a cinza do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinza Aleluia 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 A lenha A lenha representa a oração do crente E lenha seca sempre queima muito mais E nos enchemos do crente E nos enchemos do poder dos céus Para vencer a satanás Mas não podemos esquecer De remover a cinza do lugar E colocar a lenha novamente Porque o fogo não pode se apagar Não vai se apagar Não, 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 não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinza E põe a lenha E deixa o fogo de Deus Queimar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinza Não vai se apagar Não vai se apagar Não, não, não vai Se o fogo se apaga O crente cai Remove as cinza E põe a lenha E deixa o fogo de Deus Queima